Mais uma viagem, mais um destino e eu tô aqui no Busch Gardens de segurador oficial de malas Porque eu tenho muito medo de ir nessas montanhas russas, gente, pra mim isso é loucura Mas meu marido tá indo em todas elas e eu tô filmando tudo pra mostrar pra vocês Meu nome é Aldrin, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Cheio de gente aqui no café da manhã, então eu tô filmando E aí eu peguei um alfa, eu fiz ali na máquina Fiz uma torradinha, eu vou comer com uma tigrinha aqui, ó E o rei tá ali, ó Iogurte, ovinho, linguiça, bagel, mantiga O negócio dele ali, ó Eu peguei na máquina uma limonada, o rei pegou um café ali E um iogurte também Essas máquinas aqui, eu peguei um copinho que fica aqui em cima, enchi o copinho aqui Joguei aqui, aí você vira a máquina, ela conta 3 minutos ali, ó Como essa daqui tá fazendo, ó E daí você faz o waffle Aqui tem aveia, aqui tem a calda que você joga por cima Geleia, frutinha Isso daqui eu não sei o que que é Ah, é alguma massa folhada, alguma coisa Ali tem ovos, batata, salsicha Deixa eu subir aqui Ali a torradeira, tem os pãezinhos aqui E daí tem máquina de café Tem máquina de suco Foi o suco que eu tomei Apareceu, ali ó Máquina de suco, aqui na geladeira tem o que? Tem ovos cozidos, tem iogurte, tem lanchinho pronto, manteiga Aqui o rei tá fazendo um cafezinho E ali no canto Tem banana Banana aqui Tem maçã e sucrilhos Pra você se servir O leitinho tem na geladeira, numas jorrinhas A gente tá no meio do estacionamento, né Esse barulho a gente não sabe se são aviões ali do aeroporto Porque o aeroporto tá aqui, ó a pista dele aqui É tipo literalmente o quintal, né, do aeroporto E a gente tem um avião ali pronto pra decolar A gente não sabe se esse barulho é trovão Porque tá vindo um tornado pra cá Ou se é um avião querendo partir E aí nosso quartil tá ali, ó A gente subiu com as malas na escada Parecendo uns patetinha Entramos ali na recepção e tomamos café agora Nossa, olha a minha cara Meu Deus Que horror Bom dia, a gente já tomou café O tempo mudou realmente Aquele sol, aquele calor não está mais E tá vindo um tornado pra cá Mas é um tornado de chuvas muito forte Sabe aquelas chuvas super fortes Super ventos loucos e essas coisas Não é tornado daqueles Que a gente, furacão Não é furacão, é tornado Acho que é diferente Daí a gente vai pro parque mesmo assim Porque a gente é dessas A gente O humor tá lá em cima, entendeu Pode tá com essa cara Destruída de cansada, inchada De tanta besteira que come Mas A gente vai A gente vai sair na coragem Porque a gente sabe que de tarde para a chuva Então se a gente tiver que ficar lá sentado Esperando a chuva passar E curtir o parque a tarde A gente vai fazer isso Ai gente, é isso, né O que importa é isso É a felicidade das férias A gente vai acabar de se arrumar E partiu Gente, eu amo pessoas diferentes Eu amo pessoas diferentes Eu amo cultura de diferença E tinha um monte de gente diferente No café da manhã eu adoro Queria fazer amizade com todos eles Queria sentar na mesa de cada um E trocar uma ideia, sabe E aí Acho que melhor a gente chamar lá fora Gente, mas do vento assim É tipo assim, de levar o celular Não é um ventinho Mais ou menos É um vento de levar o celular real Tem que segurar com força Mas vamos, vamos lá Lá vamos nós de novo A gente esperou passar a chuva Mais pesada A gente sabe que está vindo um tornado para cá Então a gente vai sair do hotel E vai, sei lá No Walmart Esperar mais um pouco Porque está meio pesado Assim, o clima está estranho A gente recebeu um alerta no celular Então a gente vai para algum lugar Tem que fazer check-out do hotel De qualquer maneira, né Então a gente vai para o Walmart Ou para uma Ross Para um outlet Alguma coisa A gente está trazendo o carro aqui no coberto E a gente vai colocar as malas E já partiu A gente vai fugir Tentar fugir um pouquinho da tempestade Ficar de olho no tornado É, ficar de olho nos alertas Que o governo manda alerta, né Para todos os celulares E eles mandaram alerta de tornado E a gente vai ficar de olho nisso aí Para ver se a gente também não vai Tem pouca gente na rua, né Estão percebendo Então a gente vai ficar ligado aqui Se não acontece alguma coisa Se precisa ir para algum lugar, né O governo manda todas as instruções Tudo no celular das pessoas Bem legal Pelo menos é uma coisa que funciona bem aqui, né E aí a gente está indo agora para um Walmart Para Ross Porque eu não trouxe roupa de frio E eu preciso comprar uma roupa Porque amanhã a gente tem Epcot E vai amanhecer com 4 graus 8 graus no decorrer da manhã E eu não trouxe roupa para isso Ainda estou em busca da roupa E eu estou meio assim Porque não tem ninguém na rua Mas tudo bem A gente vai seguindo em frente Olha A gente viu aqui que são 11 quilômetros de ponte, né amor Em cima do mar São 11 e alguma coisa 11 quilômetros e pouquinho E o vento está tão forte que o carro está assim Dá umas jogadinhas assim Mas está ótimo Agora eu estou com uma cara desapresentável, hein Que tal o negócio Que ou maquiagem Os filhos postiços não fazem, né Aqui já é tampa Olha os prédios Falando igual o Patrick Já assisti tanto, né Que vale igual, né Nas estradas, no outdoor A gente sempre vê propaganda de advogado De acidentes de trânsito E aí você só paga se você ganhar O que tem de propaganda disso? A galera aqui chinela num nível Tipo, não importa que está chovendo Não importa que está trânsito A galera vai costurando Vai chinelando Acelera loucamente Deve ter tanto acidente, eu acho Porque tem muita propaganda de advogado Que defende de causas de trânsito Mas é propaganda de advogado No modo geral Tem advogado para machucar Se você caiu Ah é, tem essa também, né Se você se machucou na empresa Tem um monte de tipo de advogado De empresa especializada nisso Por exemplo, se você cai Na frente da calçada de alguém O alguém que mora na casa É responsável, né Por exemplo, caiu a neve Aí você não tirou a neve Alguém trupicou na frente da sua casa Você é responsável por essa pessoa Então, se você não se responsabilizar A pessoa vai entrar com o processo Vai precisar do advogado, né Nossa, deve ter bastante espaço Para advogados aqui, né Trabalharem E a lei funciona aqui, né Funciona, né É rápido, é verdade Cadê você, torneiro Eu preciso ver um torneiro na mesa Não, não precisa nada, não Eu não quero ver torneiro nenhum Deus me livre Olha as casinhas ali no fundo Olha, a gente parou aqui na Ross Para ver se tinha roupa de frio A gente só achou mais roupa de academia Acabei não comprando Mas comprei uns produtinhos de beleza Porque eu não sou de ferro, não Eu mostro para vocês E agora a gente vai atravessar E vai no Walmart Para ver se tem lá Porque sempre tem roupa, né No Walmart A gente vai lá Ver se tem uns moletons do Mickey Porque eu gosto Nossa, eu tenho um moletom do Mickey Em casa para eu já ter trazido, né E tem um capuz Tem a orelhinha do Mickey Você lembra desse? Eu lembro Ah, que pena Não achamos roupas de frio Do meu tamanho Mas achamos um guarda-chuvinha de dama Olha que lindo É bem pequenininho Só que é super forte E essa marca é muito boa Eu comprei há 12 anos atrás um Ele ainda funciona Mas ele está pela hora da morte, sabe Eu aproveitei e já peguei outro Para renovar e ir pelos próximos 15 anos também, né Vim nessa cestinha Ele é todinho assim de donuts Foi 10 dólares E eu peguei uma calça legging Para colocar por baixo dessa calça aqui Que é muito fininha, né Aí eu peguei uma calça legging Para colocar por baixo Sei lá, foi 14, 15 dólares E eu vou usar depois Pelo menos essa eu vou usar depois Ai, que bonitinha Olha a cadeirinha Nossa Que fofo Olha a árvore, gente Imagina Que coisa linda Olha essa rua Belíssimo, né Camarinho Mas é um bairro bem simples aqui, né É bem simples É bem simples mesmo Olha ali o parque, ó A gente está só observando aqui no farol vermelho Que não está passando nenhum carrinho Olha lá, passou Passou? Está ali, ó Aê Significa que não está fechado Coragem, hein, amor Nossa Putz Dá até frio na barriga de ver A gente veio almoçar no Chicken Filé Que fica aqui do lado do parque Que é um precinho E é gostoso Olha que legal Os molhos Tem vários, ó E esse Chicken Filé sós? Será que é super gostoso? Não Aqui é o primeiro de todos Esses de baixo aqui, eu não sei Não são molhinhos pra você molhar a batata, né São pra você colocar, acho que, numa salada, né O dressing Acho que é molho de salada, se eu não me engano Tem um cardápio lá em cima, lá, ó A gente gosta de pedir aqueles números dois ali, ó As bebidas ali Olha os molhos ali, ó Que elas pegam naquelas prateleirinhas ali Entrou um homem ali, gritando loucamente Estava transtornado, filmando as pessoas Reclamando, reclamando Eu entendi que ele pediu algum lanche Alguma coisa, sabe, especial Quando a gente pede pra tirar alguma coisa E ele tava esperando faz muito tempo A fila no drive-thru tá gigantesca Aqui dentro do restaurante, ó Tipo, não tem ninguém Só tem a gente Uns, outros dois moços ali E só, né Mas ninguém Ninguém sentado É, o pessoal esperando o lanche Tem o pessoal do... Ali, ó Tem umas pessoas aqui, ó E só, ó Que é tipo o iFood, né Isso, é isso De entrega, sabe De aplicativo Tem uma fila ali Que é só pra entrega de aplicativo Só que a fila do drive-thru Tá gigantesca Enorme Ele gritava Muito transtornado E aí eu fiquei assustada Aí a gente pediu nosso lanche Mas tá tudo bem Aí ele gritava loucamente Com a gerente Mulher E a gerente mulher Chamou um homem E aí ele parou de gritar E conversou como Pessoa normal Não preciso nem comentar, né É... É isso Tamo esperando a nossa comida Olha, gente Que felicidades Tá vendo como brasileiro Não desistindo Não é pra desistir, gente Não desiste das coisas Uhum Thank you Thank you Enjoy Thanks Ok, thank you Deixa eu ver Ó Que bonito A gente pediu batatinha Os modos Milhares de modos E os lanches É o mesmo lanche daquele dia Vou abrir Mas o primeiro Eu queria mostrar a temperatura Olha que legal Zero A chance de chuva Não vai chover mais o dia inteiro Não vai chover mais Daqui a pouco sai sol É só terça agora Uhum Felicidade Olha só Olha esse Meu Jesus amado Por que que o pão tá assim Desse jeito Bom É o flango Ali a gente tá abrindo os molhos Eles dão muito molhos Tipo, muito mesmo E você pede, né? É, a gente pediu Tipo, ah, eu quero um ranch Um barbecue Um esse e um esse Eles dão o quanto eles querem Eu acho Não sei, não entendi Dá uns dois de cada É, uns dois de cada E deu tudo 16 e 18 Deu mais um pouquinho Por causa do Vem pouco Ficou tudo 17 e 39 E não é que as atrações reabriram Então a gente tá indo Agora são 1h51 Estamos alunçados Uhum Tá ansioso? Não, tô tranquilo Tá tranquilo? Nova Montanha-Russa inaugurou ontem, né? Ontem, antes de ontem É E ela Ela ainda tá fechada Ela ainda tá fechada? Vai abrir Vamos ver se ela vai abrir Não, se Deus quiser E aí Vai só eu e o Renato no parque Tem um carro ali no ar Entramos Uhum 30 doletas de estacionamento E vamos como formiguinhas Estamos vendo ali, ó Uma montanha funcionando Aquela é pequena, hein? Aquela que você vai de embaixo Fica as pernas abalangando Olha lá, ó Você vai com a... Meu O parque tá cheio Lotado de carro Vamos! Uhum Ó, a gente parou no E Elefantinho Tá uns barulhos De montanha-Russa, né? Ó, gente Eu botei a leg Embaixo aqui, ó Tá calça Não dá nem pra ver Lembra aquela malinha Que eu comprei lá no Forever 21 Lá do shopping? Paguei 12 dolinha Aqui, ó Coloquei por cima da camiseta Coloquei a jaquetinha Que eu trouxe Que é de veludinho Nariz tá congelado Mas É isso Mudou A gente aceita Eu prefiro frio Eu prefiro E você? Ah, preparado Eu prefiro frio É Ah, mas a gente tá bem, vai Você colocou também, né? Uma malha embaixo Ele colocou uma malha Embaixo dessa daqui Olha, tem trenzinho Que vai levar nós Olha, a gente estaciona longe Então, né? E o trenzinho Veio buscar a gente Ela não diz nem assim também Quando a gente estaciona longe E aí a gente vai levar a gente Pra porta do parque Não é legal? Uh Tô animada Vocês tão animadas? Eu tô animada Eu sei que eu não vou Nenhuma atração E tô animada mesmo assim A louca do rolê Olha o sol Olha o sol É, quentinho Aí a gente ficou bem na parte da portaria Aqui, ó Provavelmente é pra você comprar o ticket Ah, já tem o nosso Que é o mesmo que a gente usou no SeaWorld Ali também você pega seu ticket Tickets e tickets Tudo que precisa Aqui tem uma placa dizendo que Covid é eminente, né? Todos os lugares tem A gente avisando que você Corre esse risco Já que as máscaras estão liberadas Pra entrar a gente mostrou o ingresso Que a gente comprou na Virazon Que é o mesmo ingresso do SeaWorld A gente mostrou no celular Ela bipou o código de barras E a gente entrou Simples assim Foi bem facinho A gente tem ele impresso Por via das dúvidas Mas deu tudo certo pelo celular Então, talvez nem precise imprimir A gente não usou nenhum na impresso No SeaWorld Mas é o mesmo Então daria pra usar no celular também, né? É Ó o solzinho Ó o solzinho Ai, que legal A gente tá... Ah, tem evento, né? Tô usando o Wine Gente, essa daqui é a Cheetah O que que tem aqui? Keepers O que que tem ali? Nossa, esse é do grande, hein? Meu Deus Aonde? Vamos lá, né? Cadê o tatarucinho? Bonito, Paty? A cheetah tá fechada Temporariamente pelo tempo Começou a garoar de novo um pouquinho Então eles já logo fecharam, né? A gente vai procurar a próxima Alguma que seja aberta Vai ter uma apresentação com uma cheetah Mas pra segurança dela Não vai ser normal, né? Apresentação Porque o chão tá molhado, né? Pra não machucar o bichinho e tudo mais Mas aí a gente resolveu Sair correndo em busca de montar As alças abertas Antes que feche tudo de novo Porque o tempo aqui, olha Vai e volta Essa daqui também tá fechada Ó Passou aí um carrinho, escutei Tá escutando? Ó lá Acho que estão testando, talvez, né? Essa é a Montu? Montu ali, ó Vamos lá Se estiver aberto Ah, vamos lá Vamos ver o que as pessoas estão falando Às vezes estão testando Essa daqui tá aberta Vou filmar ele aqui, ó Que ele vai passar aqui, ó Cê é louco Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco Olha isso Meu, gente, eu tô nervosa de ver Olha como ele vai Olha como ele vai Cê é louco, cê é louco Cê é muito louco Ó, ele tá na última fileira aqui, ó Acho que é o tenis colorido dele Mentira Gente, sério, vocês são incríveis Muito corajosos Tem um tremzinho Cê pega ele e ele te leva pra atravessar o parque E aí a gente vai lá do outro lado do parque Ver o que que tem lá A gente tá acompanhando aqui no mapa, né? O aplicativo do Busch Gardens É pra vocês baixarem também Porque fala o tempo de fila Fala o que tá aberto, que tá fechado Tirar as direções é mara Olha, eles ficam soltos Olha que bonitos Qual que é esse? É um bambi? É tipo uma reninha? Olha só que bonitinho É um trenzinho mesmo Ah, essa é a Chita Nossa, o carrinho passa colado A gente vai fazer essa volta aqui, ó Mostra aí Olha A gente vai ver várias coisas Que bonito Que legal Eu não sei se ele vem pra cá Ou se ele vem pra cá De volta Nossa, pra andar isso aí tudo, hein? Jesus As montanhas russas, os trilhos Eles passam aqui encostados, olha 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 aquilo ali, ó Enorme Now, on the way to that back corner I was going to take a look I was going to take a look I'm going to take a look So I'm going to be in So I'm going to be in It's over It's over It's over Yeah, it's over Uhum. Uhum. I've looked a lot for the Grand Zebra. And behind the fence, Big Raider. Um, as pessoas me perguntam, quando você vai para o SkyRide? Quando você vai para o SkyRide? É isso aí. Que isso, Ren? Oh, o Renato vai nessa aqui. Nessa muito louca aqui, ó. Jesus amado. Parabéns, viu? Felicidades para você. Eu sou a seguradora de bolsas oficial. Uhum. 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 Olha o que temos aqui. O chicken filé que a gente almoçou. Tá aqui dentro do parque, gente. Muito bom. Oito dólares você come o lanche. A batata e o refrigerante cheio de molhos. Precinho. Precinho. Adorei. Bonito o parque, hein? Bem jungle, né? Ali, um... Parabéns. Parabéns. Tá que tá enchendo mais agora, né? Que sai o solzinho. Pra cá, amor? Esquerda. Direita? Aqui é o quê? Olha, aqui é os répteos. Rápidos. River Repet. Ah, esse river é de água, né? Jesus, não sou muito fã de brinquedos de água Na verdade eu só sou fã de brinquedos de crianças Ah, mas eu curto Só de estar no parque eu já sou feliz É Deve ser a fila da montanha, né? Ah, tem cara de comida mesmo Ou não Ah, eu gosto de bate-bate 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 Eu tirei uma foto tão legal do Renan Montanha Russa Que ficou mais da hora do que a do próprio brinquedo Tô orgulhosa aqui, ó Meu papel de seguradora de mouse e tiradora de fotos Concluído com sucesso Gente, olha isso É uma corrida de barquinho Você põe os dinheiros aqui E aí você vai pegar o seu barquinho Tá vendo ali, ó, os barquinhos? E aí vai fazendo a corrida todos ao mesmo tempo Tem vários, ó Tá vendo? Tem que pôr os dinheiros Putz, que legal Adorei Aqui Ai, que de carrinho Ai, de truck Coloca seu cartão de crédito Paga 5 dólares Ali, ó, você escolhe Ele gosta porque é fichinha Você bota a fichinha ali Olha que bonito de planta Uau E lá vai o Rê Não, sério Olha as torcidas disso aqui, ó É tudo torcida Acho que vai girandinha, né? Agora vai o Rê Olha aí lá A carinha dele lá Ele tá assim, ó Não faz sentido Não faz sentido Olha lá Meu Deus Que nervoso Deixa esse sinto dele direito, hein, moço Jesus Ah, ela ainda vai de costas Peraí que ela foi de costas Ela tá indo de... Ah, tá, entendi Ela vai pegar ainda, ó A velocidade É só isso que ela faz Apenas Ela não conseguiu pegar a velocidade É ela cair Ah, não Ela conseguiu sim Que isso Ah, gente Ah, não Eu sou cagona mesmo Ah, não Eu sou cagona mesmo Ai, que legal Pena felicidade, adoro Gente, eu amo Fazendo felicidade Olha lá, olha lá os dois Adorei E aí? Nossa, que doido O que você achou dessa? Nossa Loucura? Essa aí é a mais alta da Flórida Mentira A mais alta da Flórida Mentira Ela subiu ali reto, né, rei? 90 graus Isso aqui Na montanha De repente Tem um macaco Aqui atrás, ó Tá descendo agora Ah, olha que bonitinho É, que bruxinho que é esse aqui Tem parte pra crianças aqui Tem uma parte enorme De brinquedo de criança, né? Criança é criança mesmo, tá? Não os que eu gosto Que são médios Nossa, legal, né? Ó, pelos gritos As crianças estão se divertindo Estão amando Legal assim, né? Ó, a gente tá entrando Na parte que é Um festival de comidas E vinhos Ó, que legal Aí Com sal Caramel Nossa É, legal, hein? Vamos ver se a gente vê A carinha dela Tem ali? Ó ela ali, ó Amor Essa aí, ó Burbom A banana Fossa E o burbom Chocolate Negócio Ah, interessante Relata Não sei, você quer? Vamos ver tudo? Mas tem mais alguma coisa? Será mais que tem? Aqui, ó Tem coisas aqui Tem sangria, ó Vem ver Brownie Funday Funday é mara É Sunday Com Com Funny Tipo, aí vira Funday Tipo, uma sexta-feira Super feliz E animada E super Caramelos E sprinkles Nossa A gente vai Frozen Junto com Com a bebida Vamos lá Ver pra lá Olha que fofo esse lugar Tem uma árvore andando ali, ó Deixa eu parar aqui Olha Você vê que tem árvore andando? Tem um braço mexendo ali De árvore Que isso? Como assim? Vamos lá Meu Deus Tem uma árvore andando do nada Aqui tem Shows Shows Tem os times Os horários Ali tem hurricanes O que é hurricanes? Olha que bonito Ali tem umas coisas O que tem aqui? Frozen Ice Mango Tudo Meu Jesus Gelado E aqui Olha Lodinha Aqui tem o que? Cupcake A moça gostou Com os cupcakes Ela gosta muito de cupcakes Acho muito assim E aqui é o que? Burbó Podia ter um vinho quente, né? Vinho quente Sabe vinho quente De festa de unido? Olha que bonito Meu Deus O que é essa montanha Rossa de madeira? É a nova? O que é isso? Aqui as datas Olha que legal Então é até... Ah, até 22 de maio Olha que legal Quem vier até maio Pega esse festival Olha, agora a gente vai na montanha russa Que inaugurou ontem E aí, Rê? Ah, começou a montanha russa Tem uma pessoa Uma galera Ah, tem uma pessoa entrando O que é isso ali, Rê? Ela tem uma queda de 91 graus Vai a quanto por hora? 115? 120 120 por hora Olha a quantidade de negócio que tem ali A gente tava vendo o vídeo dela, né? Faz o que? Duas semanas atrás Estamos aqui já Passado Vamos lá Quer dizer, vamos lá Vamos ali na porta Ver se tá aberta Que tem um pessoal rodeando, né? Bonito, né? O enfeite? Olha lá Não, mas que tempo Que tá fechado? Pergunta lá, amor Renato queria muito Vai vendo o que eu achei aqui Olha o que são esses bolinhos Acho que são bolos Gente, que bonito Olha aquele negócio aqui, ó Tem bolos aqui, ó Nossa, o bolo de cenoura daqui É super caneludo Olha aquele de chocolate Nossa Aí tem frutas Você quer comer frutas? Sempre tem ambição saudável, tá? Esse foi o escolhido, gente Esse foi o escolhido Pelo amor de Deus Fala se foi uma boa escolha, hein? Olha que bonito Será que tá muito gelado? Tava na geladeira? Quer que eu te ajude? Quer? Por favor Ó Tá babando no meu brownie Parece um bolos Olha que bonito Tá fofinho A continha, ó Café E o brownie Basicamente o mesmo valor Quase Deu tudo 10,19 É uma parte Tipo Das Arábias Olha que bonito Olha a porta do lugar Putz Que lindo Aí tem umas polaquinhas aqui E aí você pode comprar um copo daquele ali, ó Desse aqui, grandão Você compra esse copo O parque todo Vai ter essas máquinas aqui E aí você pode encher esse copo aqui Durante o dia inteiro Água, refrito Todos os parques tem isso Viu? Todos Geralmente fica entre 15 Entre 15 e 20 dólares Ou 11 e 20 dólares Sei lá Eu vou tentar achar o preço E falo pra vocês Sempre tem as lodinhas Ah, eu queria ver o preço Do copo do refil do refrigerante Pra falar pra eles Ah, será que tem preço aqui? É esse? Não é esse Não, não é esse não É copo Esse é garrafa Não, não é Vamos ver se na vendinha ali tem Vamos ver se aqui na vendinha tem Ó, achei o preço, ó Você paga R$9,99 se você comprar um E se você compra três ou mais Sai R$16 E aí, toda vez que você for fazer o refil Você tem que pagar R$1,99 Olha o vovô elefanto Olha quanto cocoses Ali no canto direito É uns cocózão, né? O tamanho da minha perna Ele... Uma coisa Ele tava rindo ali Ah, é um buraquinho pra ele passar e voltar Pra terra dele ali É, né? Ele deve ter... Ele deve ter... Vai naquela savana gigante lá Mas é muito estreito pra ele passar É estreito? Ele vai se coçando? Que bonita essa área Gente, tá um frio Um frio Congelante Fazia tempo que a gente não sentia esse frio Assim daqui Que essa ventania Nossa Ó, tá 14 graus 14 graus Mas a sensação tá de 10 Não é possível Falcons Furry É esse aqui Ah, Scorpion Acho que é aquela vermelha ali, ó Acho que logo, logo Eu vou tomar um belo chocolate quente Ou um chai, hein? Pra esquentar Olha que bonita essa área, amor Colorido, é? É brinquedo infantil? É, imagina de dois infantis Mas tem que não ter a função desse negócio É, ó Ó, pelo dia todo tá fechado Nossa, olha que lindo, só Ó, Scorpion É só daqui, ó Olha, gente, que legal São todos os eventos que vão ter esse ano Ó, Bush Gardens Beer Fest Olha Aí tem o Hollow Scream Que é Halloween Spook... Spooktacular Como será que eu vou pronunciar? Spook... É porque é Spook... Spooktacular Spooktacular Vai fechar New Christmas Town Ai, meu Deus Vai fechar? Não passou Tá fechando a passagem Porque o trenzinho tá passando Olha que fofo É aqui? É Dá tchauzinho Dá tchauzinho Gente, esse parque é belíssimo Lindo Lindo, 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 lindo É bem savana, né Safari Eu nunca fiz um safari Mas eu imagino que seja muito assim, né Vamos fazer um dia Se Deus quiser Ah, a gente vai passar do lado do Bambi É um bebê Bambi? É um bebezinho Baby Bambi Olha, cadê? Pequenininhos Eles são pequenininhos? Ai, gostosinha A Polinha Oi, a Polinha Nossa, tem muitos, né A Polinha? É pequenininho mesmo Eles são, né Olha uma coruja É uma coruja de verdade Que tá ali em cima, não, né? Não Nossa, achei que fosse Eu amo coruja Agora o Renato vai naquela ali, ó Nesse Todo esse perigo Vamos Que eu vou continuar de housekeeping De bag keeping Seguradora de mochilas Ah, esse daqui é um safari Que você faz Você paga parte Você dá alimentos pras girafas Da onde a gente viu de longe As girafas de longe Ali você faz de pertinho Ele vai ali Olha que legal o carro Que você vai Se você faz esse tour Vou colocar o preço Pra vocês aqui na tela Olha que legal É bem safari mesmo, né? Aí vai ali, ó Na caçambinha Nossa, que vibe, né? Esse parque Olha que legal o lugar As lamparinas Lindo, né? Gente, uma vibe Sério Amei Olha que interessante Tem uma rede, ó Embaixo do trilho Porque se cair alguma coisa De alguém Acho que cai aqui Eu imagino Olha a lua Meu Deus Olha que legal Aqui dentro Nossa, é tipo Super cenário, né, amor? Olha que legal Olha aquele chifre ali, amor Muito legal Nossa, gente Tem até uma prancheta Aqui, ó Material dos moços Que cavam fósseis Nossa, que bacanudo, né? Tem girafa Esse impala é o quê? Será? É tipo uma reninha? Olha o Adax Que a gente viu Super chifres Cadê? Onde eles estavam, né? A gente passa ali, ó Passou ali com o trem Foi? Olha que lugarzão Passou lá do outro lado Verdade Elas estavam aqui, né? Aquela hora Olha lá Lá no fundo Olha lá, ó Tem um bichinho Em 2017 Foi a primeira vez Que a gente veio pra Orlando E o Rê Ele já tava um pouco gripado E o ar-condicionado do avião Tava muito, 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 muito forte Ele tremelicava de frio Chegou aqui Ficou com febre de 40 graus Ficou muito mal E no dia que a gente vinha Aqui no Busch Gardens A gente já tava com o ingresso comprado A gente pagou esse tour a mais Mas a gente não conseguiu vir Ele tava muito mal A gente teve que ir pro hospital Ele foi medicado Tudo Tadinho Por isso que é muito importante Contratar um bom seguro viagem Porque a gente gastou uma fortuna Tipo, perto de mil dólares Tomou injeção Tomou injeção Foi atendido Teve que comprar medicamento Também pra ficar tomando A gente teve que pagar Com cartão de crédito E aí depois na volta Pedimos reembolso E reembolsaram a gente Nosso seguro viagem É do Mastercard Black Então é o Mastercard Que oferece pra gente Quando a gente veio pra cá Precisava de seguro Covid Precisa de seguro Covid Com um bom valor assegurado E graças a Deus A Mastercard já tá cobrindo Covid Desde a metade de janeiro Desse ano 150 mil dólares Graças a Deus E a gente não pagou nada Por ter o cartão Mastercard Black Se você comprar a passagem Integralmente com o cartão Você tá coberto já Entra no site Faz a solicitação Não paga nada Graças a Deus Porque gente Na Porto Tá uns mil reais por pessoa Esse seguro Covid Mas é muito importante Não dá pra viajar sem Não dá Se eles pedirem pra vocês O seguro viagem Na imigração E você não tiver Eles podem te deportar Então Assim Uma tranquilidade extra Sabe E porque assim Um braço quebrado É 20 mil dólares Vai Sei lá Deus o livre A gente trupica Quebra um braço Ou Trinca uma perna Ou machuca Com alguma coisa 20 mil 30 mil dólares De como você paga isso Sabe Só façam Assim Só façam Porque é muito 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 importante O Renato ficou Na fila da Chita E eu Sei lá Dá uma volta São 40 minutos de fila Ou dá uma volta A gente vai dividir A localização Pelo atap Depois a gente se encontra Enquanto eu espero Eu vou entrar na cafeteria E vou pegar um chá Tá muito Muito Gente Eu pedi um chai Mas eles estavam com tanta dúvida O que que era um chai Porque eu fiquei assustada Eu espero que seja o meu chai O chai Ele tem gostinho de arroz doce Um resumo É um arroz doce É maravilhoso Vamos ver É Poderia estar melhor Mas tá bom Quentinho Descendo assim É um abraço Sabe É um chá preto No leite Com baunilha Canela Cardamomo Mas eu acho que tá faltando A canela Mas tá tão quentinho Olha gente Agora o Renato vai nessa aqui Que é a nova Iron Guasso Meu Deus do céu Que loucura Só que eu não tenho onde filmar Não tô achando lugar Que eu consigo ficar perto E tá 40 minutinhos de fila Então Como eu vou fazer Vou ligar pra minha mãe Pro meu papito Vou fazer uma Chamada de vídeo Com eles Vou mostrar um pouquinho Do parque Vou fazer isso Então Olha que bonito Isso aqui O chão Bonita noite Tem várias projeções Dessas aqui Porque se eu achar Um lugar pra filmar ele Eu filmo Olha o filo ali Onde está Vamos ver Olha lá Tá grande Meu Deus Que enorme Olha lá É enorme a fila Meus pais Tão bonitinhos Eles conheceram metade do parque Comigo agora no escuro É tudo escuro Essa hora É muito escuro É muito escuro Mas conta 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 pra gente Por favor Que eu quero saber Ó De todas as montanhas luzes Essa é a mais Eu acho que é a mais doida Que tem É a mais rápida Meu Deus É a que tem mais curva rápida Alta né Você vira de ponta cabeça Não tem looping Ah não tem looping É madeira? A construção dela é de madeira? Então ela era Eu acho que ela era de madeira E agora ela é de ferro De ferro De aço De ferro Ah eu achei que não era de madeira amor Antes ela fazia barulho Mas ela continua fazendo Tec 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 E ela faz hoje Bem menos barulho Nossa E ela é bem rápida agora Mas a de todas Essa eu acho que é a mais Acho que é a mais radical de todas Essa e a Mako A Mako pra mim Também é uma das maiores E na hora da subida Foi dando dor de barriga Na hora da subir Demora né Demora pra subir né Nossa uns 30 segundos De subida É eu percebi ali o carrinho subindo Demorando E aí na hora que desce Vai muito rápido É na hora que desce É que também assim Eu fui agora à noite Tá escuro né E aí você não consegue ver Os detalhes né Da montanha russa Porque tá escuro Ah você só sente É você só sente né Mas de dia Você consegue ver Qual o caminho Que ela vai fazer ali né Você já sabe o que esperar Agora à noite não À noite você não Você não tá nem vendo Porque tava no meio do caminho Tava na fila 7 de 12 Sei lá quantos tem Passa muito rápido Parece que foi menos de um minuto Mas não Mas é longo hein É longo E aí vai mais de 100 por hora 120 por hora Ela vai a 120 por hora Mas ela desce A 91 graus Então ela é queda livre Parece que tá caindo no prédio Tipo 90 graus é reto Faz Eu não consigo Aqui ó Camão esquerdo 90 graus é reto Mas 91 ele entra um pouquinho Você sobe Aí ele desce assim ó Não faz sentido Não faz sentido Viu por isso que eu não vou Porque não faz sentido Ela acelera o tempo inteiro Ela não breca em nenhum momento Ela não breca? Ela vai voando Até quando faz as coisas assim pra cima? É porque quando ela desce Ela desce e já Já na loucura E aí já desce Já A gente tá indo embora São 8 horas A gente chegou 12 e meia? Foi 12 e meia 8 horas fomos Fomos Vou falar fomos Fomos em todas as montanhas russas do parque Aqui a gente vai entrar Pra pegar o trenzinho Que vai levar a gente de volta Lá pro estacionamento Tem que fazer isso Não tem como ir a pé A não ser que você pare nesses Que é aqui na frente Assim que você acha que paga mais caro Geralmente são os que pagam mais caro Né amor? 45 dólares? É É uma diferença considerável Né? Mas Bom É só esperar o trenzinho Que ele leva a gente Os alto-falantes Eles pronunciam Busch Gardens Eu tô falando Busch Gardens O dia inteiro Então olha O certinho Vamos aprender juntos O certinho é Busch Gardens Voltando para Orlando Ai que felicidade Que gostoso voltar Gosto muito daqui Gosto mais daqui Do que de Tampa Não que eu não tenha gostado do parque Do parque eu gostei Mas Eu gosto muito mais de Orlando Ai tô feliz A gente chegou no hotel Vamos fazer o check-in Uh Olha gente Tá lotado o hotel Galera ligando Pra ver se tem vaga E não tem A gente vai ficar nove noites Né? Tem que pagar uma taxinha a mais Aqui do hotel Por dia de 40 dólares Você acha que é a taxa de resort? É É uma taxa de resort Todos os hotéis Praticamente aqui Precisam de taxa de resort Ai gente Que frio Tô tremendo Primeiras impressões maravilhosas Aqui do hotel Viu? A gente vai atravessar a rua E vai jantar lá no Longhorn Tô morrendo de fome O restaurante ali que a gente vai Ele fecha às 11 E agora são 10h20 A gente vai voar pra lá Olha aquele foguinho Eu não aguento esperar na rua hoje 4 graus madrugada E quantos graus será que tá agora? Eu acho que deve tá uns 11 Uns 11? 10, 11 Eu tô tremelicando Olha a noite de novo aqui Quem lembra? Quem lembra? Me chama esse restaurante Ele é maravilhoso Hum, Bud Light Vou pegar uma Bud Light É Pede Tem que tomar uns drinks mesmo Dirigiu horrores Foi nas montanhas russas épicas Eu preciso Tá com adrenalina a mil A gente chegou Pegou a senha Ela falou que ia demorar uns 40 minutos Pra gente sentar Demorou nem 15 Aí o Rê falou uma coisa certa Ela bota a nossa expectativa Lá embaixo E aí ela chama a gente bem antes A gente vem saltitando assim Feliz pra mesa Olha e veio aquele pão bacanudo Pra gente de entrada Com a Hum, tô babando Com a mantiga bacanuda Essa mantiga aqui é igualzinha do Outback Vocês sabem que eu falo errado de propósito, né? Que eu não tô falando sério Eu falo um monte de coisa errada Vocês sabem disso, né? E a Coca é sempre refil, viu? O refrigerante, né? Não a Coca, só a Coca, né? Todos os refrigerantes Eles são sempre refils Geralmente chá também, né? Chá também Chá gelado também tá incluso no refil Mara Sabe como que acontece aqui? Eles chegam, você senta na mesa Daí eles te dão um cardápio Daí já vem a atendente Ou atendente E eles trazem um pãozinho Tal, tipo Outback Só que eles já perguntam O que você quer beber É a primeira coisa Que eles vão te perguntar O que você quer beber E depois que você falou as bebidas Na mesma hora Eles já perguntam Vocês já estão prontos pra pedir? Você nem olhou o cardápio ainda E eles já estão perguntando Isso não é pressa ou nada É costume É local É cultural, sabe? E aí se você não conseguiu ver Tipo a gente A gente quer ver o cardápio, né? Antes da gente decidir exatamente E aí se você não viu ainda É só você pedir mais uns minutinhos Que eles super entendem Eles vão embora Dão o tempo que precisa E volta pra perguntar Quando eles voltam com a bebida Geralmente eles perguntam Vocês já estão prontos? Se não estiver pronto ainda Não tem problema também É só falar que precisa De mais um pouquinho de tempo Olha aqui Os pratos principais São esses daqui, ó São as carnes Em Trees É o prato principal Todos esses pratos Eles incluem um side Que é um acompanhamento Que tá ali E uma meia salada Das opções que tem no cardápio Então, por exemplo Eu pedi esse daqui Vem aqui uma carne E vem oito camarões Esse prato que eu pedi Também vem arroz Tá escrito aqui E um molhinho de alho O Rê tá dizendo que Seis, ó, Z É mais ou menos Uns cento e setenta gramas De carne Só que ele também Me dá direito A um acompanhamento Aí você vem aqui, ó Aí eu posso escolher Entre esses acompanhamentos aqui Ou Eu posso escolher Entre esses daqui Que são acompanhamentos Mais especiais Pagando dois e quarenta e nove A mais Eu escolhi Mexa de poteiro Que é Coré de batata Chegou a salada Tá vendo? As opções de salada São essas daqui, ó Ela perguntou qual que eu preferia Eu sempre peço a Cesar Que é o meu confortável Que eu sei o que vai vir, sabe? Parece até a salada do Outback, né? Olha, é bem parecido Até o sabor É parecido Mil do rei Que bonita Que carne que é essa? É o New York Strip Posso virar assim Pra mostrar pra galera? Pode New York Strip Com mac and cheese Com mac and cheese Tá bonito, hein, amor? Com mac and cheese Vê aí Quero ver também A gente pediu medium É, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bonito A minha carninha Isso aqui não tem 170 gramas Tem menos? Tem menos Purezinho de batata Arroz embaixo Arrozes E os camarões Um espetinho E um óleo De mantiga e alho Hum, tá bonito, hein? Olha só a continha A Coca Zero O meu pratinho A Bud Light Aí depois veio outra Bud Light Ele pediu duas, né? O prato dele E o mac and cheese Olha que é de R$2,49 Pro ver a mais Olha o preço da Bud Light aqui R$2,99 Sabe quanto tava no parque? R$9,00? R$12,00, né? Essa mesma cerveja aqui Bud Light Tava R$12,00 No parque R$12,00 É muito mais caro no parque, gente Aí deu R$54,84 Mais a taxa R$58,40 Aí tem a parte da tip A gente vai dar 18% A gente sempre fica na meiuca ali E aí esses R$10,51 Eles foram calculados em cima do R$54,00 E não do R$58,00 Nossa, já arranquei os cílios Já tô morta Uh! Amanhã é dia de Epcot Uh! A gente vai pra Disney Vai acordar cedo Malas Foras Sei lá Sei lá Seis e pouco A gente quer chegar antes do parque abrir Pra gente conseguir Ir nas atrações mais concorridas Antes da maioria das pessoas E... É isso Ai, morri Obrigada, gente Durmão bem Fiquem com Deus Um beijo Fui Fui Tchau Tchau